Pomba é namorada ou uma história de amor e outros contos escolhidos, de Ligia Fagundes Teles O Jardim Selvagem Daniela é assim, como um jardim selvagem, disse tio Ed olhando para o teto, como um jardim selvagem. Tia Pombinha concordou fazendo uma cara muito esperta e foi correndo buscar o maldito licor de cacau feito em casa. Passei a mão na caixa marrom de glacê que ele trouxera. Era a segunda ou terceira vez que a apresenteava com uma caixa igual. Eu já sabia que aquele nome era como um papel dourado, embrulhado simples castanhas açucaradas. Mas e um jardim selvagem? O que era um jardim selvagem? Foi o que lhe perguntei. Ele me olhou com o ar de gigante da montanha falando com a formiguinha. Jardim selvagem é um jardim selvagem. Menina. Ah bom, eu disse. E aproveitei a entrada da tia Pombinha para fugir da sala. A tal caixa estava mesmo fechada. Tão cedo não seria aberta. E o licor de cacau era tão ruim que eu já tinha visto uma visita guardá-la na boca para depois guspir, na bacia fingindo lavar as mãos. Mais tarde, quando eu já enfiava a camisola para dormir, tia Pombinha entrou no meu quarto. Sentou-se na cama. A caixa de doces já deveria estar enfurnada em alguma gaveta. Sovina, Sovina. O Ed casado, imagine. Até parece mentira. O meu querido Ed casado há mais de uma semana. Mas por que não me avisou? Cristo Rei. Como é que ele se casa assim, sem participar? Que loucura. De certo, não quis dar festa. Mas não seria preciso dar festa. Eu só gostaria de saber. Choramingou, fazendo o bico. Ainda na noite passada, ele me apareceu no sonho. Apareceu? Perguntei, metendo-me na cama. Os sonhos de tia Pombinha eram todos horríveis. Estava para chegar o dia em que viria anunciar que sonhara com alguma coisa que prestasse. Não me lembro bem como foi, ele logo sumiu no meio de outras pessoas. Mas o que me deixou nervosa foi ter sonhado com dentes nessa mesma noite. Você sabe, não é nada bom sonhar com dentes. Tratar dentes é a pior ainda. Sorriu sem vontade. Ficou toda sentimental quando resolveu me cobrir até o pescoço. Você agora me lembrou do Ed menino. Foi a mãezinha dele quando a nossa mãe morreu. E agora se casa assim de repente, sem convidar a família, como se tivesse vergonha da gente. Mas não é mesmo de estranhar? E que moça é essa, Cristo Rei? Ninguém sabe quem ela é? Tio Ed deve saber, ora. Acho que ela se impressionou com a minha resposta porque sossegou um pouco. Mas logo desatou a falar de novo com aquela fala aflita de quem vai pegar o trem. Falava assim quando chegava a hora de viajar. Ele parece feliz, sem dúvida. Mas me olhou de um jeito. Era como se quisesse me dizer qualquer coisa e não tivesse coragem. Senti isso com tanta força que meu coração até doeu. Quis perguntar, que é a Ed? Pode me dizer o que é? Mas ele só me olhava e não disse nada. Tive a impressão de que estava com medo. Com medo de quê? Não sei, não sei. Mas foi como se eu estivesse vendo o Ed menino outra vez. Tinha pavor do escuro, só queria dormir de luz acesa. Papai proibiu essa história de luz e não me deixou mais ir lá fazer companhia. Achava que eu poderia estragá-lo com muito mimo. Mas uma noite não resisti e entrei escondida no quarto. Estava acordado, sentado na cama. Quer que eu fique até você dormir? Perguntei. Pode ir embora, disse. Já não me importo mais de ficar no escuro. Então dei-lhe um beijo, como fiz hoje. Ele me abraçou e me olhou do mesmo jeito que olhou agora. Querendo confessar que estava com medo. Mas sem coragem de confessar. Disfarcei um bocejo. E afastei as cobertas, porque já estava transpirando. Quando minha tia anunciava uma história importante, na certa vinha alguma bobagem sem importância nenhuma. De resto, tinha a pombinha, tinha a mania de ver mistério em tudo. Até no nosso limoeiro, que dava às vezes uns limões adocicados. Não passava um dia sem falar nos tais pressentimentos. Mas por que ele havia de ter medo? Ela franziu a testa. Seus olhinhos redondos ficaram mais redondos ainda. Aí aqui está. Quem é que pode saber? Ed sempre foi muito discreto. Não há de se abrir com a gente. Ele esconde. Que moça será essa? Lembrei-me então do que Ed dissera. Daniela é como um jardim selvagem. Quis perguntar o que era um jardim selvagem, mas tia Pombinha deveria entender tanto quanto eu desses jardins. Ela é bonita, tia? Ed disse que é lindíssima. Mas não é tão jovem assim. Parece que tem a idade dele. Uns trinta e poucos anos. Então é bom? Isso de ser meio velha? Balançou a cabeça com o ar de quem podia dizer ainda um montão de coisas sobre essa questão de idade. Mas preferia não dizer. Hoje de manhã, quando você estava na escola, a cozinheira deles passou aqui. É amiga da Conceição. Contou que ela se veste nos melhores costureiros, só usa perfume francês, toca piano. Quando estiveram na chácara nesses últimos fins de semana, ela tomou um banho nua debaixo da cascata. Nua? Nuinha. Vão morar na chácara. Ele mandou reformar tudo. Diz que a casa ficou uma casa de cinema. E é isso que me preocupa, Ducha. Que fortuna! Não estão gastando nessas loucuras? Cristo Rei, que fortuna! Onde é que ele foi encontrar essa moça? Mas ele não é rico? Aí que está. Ed não é rico quando se pensa. Dei de ombros. Nunca tinha pensado antes no assunto. Possejei sem cerimônia. Tinha pombinha? Estava era com ciúme. Havia muito dessas confusões na família. Eu mesmo já tinha lido um caso parecido numa revista. Sabia até o nome do complexo. Era um complexo de irmão com irmã. Afundei a cabeça no travesseiro. Você queria tanto conversar? Por que não se lembra de trazer os doces para comer tudo escondido, não é? Deixa, tia. Você não tem nada com isso? Ela abriu nos joelhos as mãos açudas, de unhas onduladas, cortadas rente. Passei a língua na palma das minhas mãos para umedecê-las. Sempre que eu olhava para as mãos dela, pareciam secas, como se tivessem lidado com giz. Precisavam molhar as minhas. Diz que anda sempre com uma luva na mão direita. Não tira nunca a luva dessa mão, nem dentro de casa. Sentei-me na cama. Esse pedaço me interessava. Uso uma luva? Na mão direita. Diz que tem dúzia de luvas, cada qual de uma cor, combinando com o vestido. E não tira nem dentro de casa? Já amanhece com ela. Diz que teve um acidente com essa mão. Deve ter ficado algum defeito. Mas por que não quer que vejam? Eu é que sei. Como o Ed nem tocou nisso, fiquei sem jeito de perguntar. Com coisas não se perguntam. Casado, imagine. Deve estar um marido exemplar. Desde criança foi muito bonzinho. Você precisava ver a pérola de menino. Uma verdadeira pérola. Tia Pombinha ficou falando há algum tempo ainda sobre a bondade do irmão. Mas eu só pensava naquela nova tia que tomava banho pelada debaixo de cascadinha. E não tirava a luva da mão direita. Numa manhã de sábado, quando cheguei para o almoço, soube que ela passara em casa. Chutei minha pasta. As coisas que valiam a pena aconteciam sempre quando eu estava na escola. Tinha Pombinha? Gaguejava. O pescoço fino, cheio de manchas vermelhas. Ficava assim, que nem um peru, quando tinha uma emoção forte. Ah, você não imagina como é encantadora. Nunca vi uma beleza igual. Que encanto de moça. Tão natural, tão simples e ao mesmo tempo tão elegante, tão bem cuidada, foi tão carinhosa comigo. Fiquei olhando para as pernas finas de Tia Pombinha, com as meias murchas, cor de cenoura. Bom, então tinha mudado tudo. Quer dizer que a senhora gostou dela? Muito. Fiquei mesmo cativada. E trouxe presentes, venha ver. Disse, puxando-me pelo braço. Três cortes de seda finíssimas para mim e para você. Uma boneca francesa. Loura, loura. Tenho ódio de boneca. Tucha. Você vai gostar dessa. É a coisa mais linda que já se viu. Olha aí, não é linda? Fiquei olhando a boneca dentro da caixa. Usava luvinhas de renda. Ela estava de luva? Estava. Uma luva verde, combinando com os sapatos. No começo a gente estranha a luva só naquela mão. Mas não é mesmo de se estranhar? Podia fazer uma plástica. Enfim, deve ter os seus motivos. Um amor de moça. Seu tio é muito bom, coitado. Gosto demais dele. Começou ela enquanto beliscava um bolinho que Conceição tirou da frigideira. Mas não combina com Dona Daniela. Fazer aquilo com o pobre do cachorro não me conformo. Que cachorro? O Kleber, lá da chácara. Um cachorro tão engraçadinho, coitado. Só porque ficou doente e ela achou que ele estava sofrendo, tem cabimento fazer isso com o cachorro? Mas o que foi que ela fez? Deu um tiro nele. Um tiro? Bem no ouvido. Encostou o revólver na orelha e pum. Matou, assim como se tivesse uma brincadeira. Não era pra ninguém ver. Nem o seu tio estava na cidade. Mas eu vi estes olhos que a terra há de comer. Ela pegou o revólver com aquela mão enluvada e atirou no pobrezinho que morreu ali mesmo, sem um gemido. Perguntei depois. Por que a senhora fez isso? O bicho é de Deus. Não se faz isso com um bicho de Deus coisa alguma. Ela então respondeu que Kleber estava sofrendo. Que a morte pra ele era um descanso. Disse isso? A mulher deu uma dentada no bolinho. Ficou soprando um pouco porque estava quente como diabo. Eu mesma não consegui dar o cabo do meu. Disse que a vida tinha que ser. Ah, não me lembro. Mas falou uma música. Que tudo tinha que ser como uma música. Foi isso. A doença sem remédio era um desafio. A doença sem remédio era um desafio. O melhor era acabar com o instrumento desafinado. Até que foi muito educada comigo, viu? Que eu estava nervosa e quis explicar tudo direitinho. Mas podia ficar me explicando até gastar todo o cuspe que eu não ia entender. Eu que entendi muito bem que o Kleber estava morto, pobre. Mas ela gostava dele? Acho que sim. Estavam sempre juntos? Quando ele ainda estava bom? E é tão alegrinho tomar banho com ela na cascata? Só faltava falar aquele cachorro. Ela perguntou por que você ia embora? Não, perguntou nada. Nunca me tratou mal. Justiça se é feita. Sempre foi muito delicado com todos os empregados. Mas não sei. Eu me aborreci por demais. Isso de matar o Kleber. E montar em pelo como monta feito o índio e tomar banho sem roupa. Uma noite a mesa do jantar virou inteira. O doutor disse que foi ele que esbarrou o pé da mesa e agarrou a toalha e caiu tudo no chão. Mas ninguém me tira da cabeça e quem virou a mesa foi ela. Por quê? Por que fez isso? Quando fica brava? A gente tem vontade até de entrar num buraco. O olho dela, o azul, muda de cor, credo. Não tira a luva nunca? Capaz. Acho que nem o doutor viu aquela mão. Já amanhece de luvinha? Até na cascata ela usa uma luva de borracha. Conceição veio interromper a conversa para mostrar a amiga uma bolsa que tinha comprado. Ficaram as duas cochichando sobre homens. Quando tinha pombinha chegou, a mulher já estava se despedindo. Não falei com ninguém sobre essa história, mas levei o maior susto quando Dona Daniela telefonou na chácara para avisar que o tio Ed estava muito doente. Tia pombinha começou a tremer. O pescoço ficou uma mancha só. Achei mesmo que ele andava tão pálido, meu querido Ed. Cristo rei, será que é grave? Duxa depressa, vai buscar o calmante. Quinze gotas num copo de água açucarada. Cristo rei, deve-se a úlcera. Contei cinquenta. Carreguei no açúcar para disfarçar o gosto. Antes de levar o copo, despejei ainda umas gotas. Assim que acordou, desandou nos telefonemas, avisando a velharia da imanidade que o menino estava doente. E tia Daniela? Perguntei quando ela parou de framingar. Tem sido delicadíssima. Não sai de perto dele um só minuto. Falei também com o médico. Disse que nunca encontrou criatura tão eficiente, tão amorosa. Tem sido uma enfermeira em tanto. É o que me deixa mais descansada, meu querido menino. Quando Conceição veio me anunciar que ele tinha se matado com um tiro, assustei minha beça. Mas aquele primeiro susto que levei, quando me disseram que ele estava doente, foi um susto maior ainda. Eu chegara da escola quando Conceição veio correndo ao meu encontro. Seu tio Ed se matou hoje de manhã, se matou com um tiro. Larguei a pasta. Um tiro no ouvido? Foi no ouvido? Sei lá se foi no ouvido, não me contaram mais nada. Nana Pombinho parecia louca, mal podia falar. Já seguiu com as irmãs para a chácara, fui um tamanho berreiro. Todas berravam ao mesmo tempo, um fim de mundo. Dessa vez, eu achei muito bom se estivesse na escola quando chegou a notícia. Acho? Concordei. Enquanto esperava que caísse outra batata da frigideira. Pensava agora em tia Daniella metida num vestido preto. E de luva também preta. Como não podia deixar de ser. Enquanto esperava que caísse outra batata da frigideira. Tchau. Tchau.